Hoje recebemos em nosso estúdio Luiz Carlos, o Pipoca. Ele é o novo presidente da Associação Comercial de Canareia. Conversamos sobre turismo, sobre o desenvolvimento da cidade e sobre a SEC, que está completando agora em 2013 20 anos de fundação. Então, junta a galera, chama os vizinhos, está no ar o programa do Vale. É isso aí gente, estou recebendo aqui no meu estúdio hoje, no programa do Vale, ele que é contabilista e também procurador marítimo. E nas horas vagas é trilheiro. Eu estou falando dele, Luiz Carlos Pipoca, que agora recentemente acabou de ser eleito presidente da ASEC, Associação Comercial e Empresarial de Canareia. Obrigado pela presença, Pipoca. Um prazer te receber aqui no estúdio. Olá Marcelo, muito obrigado pelo convite, quero agradecer, não conhecer seu programa nem seu estúdio, fiquei encantado. Muito obrigado. Pipoca, eu queria começar, vamos falar pipoca gente, que o Luiz Carlos, se falar Luiz Carlos ninguém conhece, tem que falar pipoca mesmo.